Se Deus está andando, marcha sem resistir, faz a obra de Cristo, Ele ajuda-te. No último dia 9 de maio, faleceu o reverendo Hélio de Albuquerque Lima, o primeiro missionário transcultural enviado ao exterior pelo Ministério da Assembleia de Deus na Paraíba. Nascido em 1938 na cidade de Monteiro, no Cariri Paraibano, casou-se aos 22 anos com a irmã Lindalva Marinheiro Lima, com quem teve nove filhos. Em 1961, converteu-se ao Evangelho na Igreja Congregacional de João Pessoa, e no ano seguinte, aderiu à doutrina pentecostal, tornando-se membro da Assembleia de Deus. No início da fé, logo demonstrou ser um crente atuante, espalhando o Evangelho de Jesus Cristo, cantando, tocando seu instrumento e pregando nas feiras livres do interior da Paraíba. Como empreendedor, obteve sucesso nos anos 60, administrava uma fábrica de temperos, cinco casas de aluguel e uma grande lanchonete. Esses negócios seriam suficientes para sua satisfação, mas Deus tinha outros planos para sua vida. Em 1968, o pastor Antônio Petronilo dos Santos o convidou para liderar um campo missionário entre os índios da aldeia São Francisco, na Baía da Traição. O irmão Hélio, em seu testemunho, expressa que nunca desejou fazer parte do ministério, temendo a responsabilidade de ser pastor, resistiu enquanto pôde. Sua situação financeira era estável, mas inesperadamente, as coisas começaram a desandar. Eu levei uma multa tão grande na fábrica de colorau que nem as máquinas eu vendendo não dava para pagar. A lanchonete, minha irmã Lindau, minha esposa, fazia 300 da tapioca todos os dias, eu vendia tudinho. E foi se acabando as coisas, daqui a pouco eu só olhava nas prateleiras, só via as garrafas vazias e as baratinhas passando nas prateleiras. Aí eu vendi uma casa para negociar, vendi outra, vendi outra, nada dá certo. Terminei vendendo até a casa de morada. Quando eu vi que estava sem nada, eu disse, agora Jesus, se possível, eu vou até para o meio dos índios. E não é que o pastor, o presidente, o pastor Antônio Petronilo dos Santos, me convidou e disse, Hélio, você vai trabalhar com os índios, abriu uma obra lá, no meio dos índios, em 1968. O pastor Hélio trocou o conforto de sua casa por uma moradia doada por uma indígena, uma choupana, metade construída de palha e a outra de taipa, sem eletricidade. Percorria um quilômetro para buscar água e viajava a pé por aldeias distantes, percursos de 18 e 60 quilômetros. Saía do culto às 21 horas e só chegava em casa às 4 horas da manhã. Sem recursos para adquirir uma lanterna. Enfrentava longas caminhadas no escuro. Nos dias mais afortunados, comprava três pães, dividia-os entre os filhos e confiava na providência divina para si e sua esposa. Foi assim que iniciou o trabalho na aldeia São Francisco. Em 1975, foi chamado para estabelecer um novo trabalho na cidade de Umbuzeiro. Em um evento ao ar livre, oito pessoas aceitaram a Jesus. Os primeiros cultos ocorreram no antigo clube da cidade, gentilmente cedido pelo prefeito local, até a conclusão do primeiro templo, construído no ano seguinte. Em 1980, enfrentou o maior desafio de sua vida ministerial. Atendendo ao convite do pastor Antônio Fernandes das Chagas, atravessou a fronteira rumo à cidade boliviana de Porto Soares. Chegou à Bolívia durante um período de intensa instabilidade política. O comandante das Forças Armadas, Luiz Garcia Mesa, e grupos paramilitares, não reconhecendo o resultado das eleições, depuseram a presidente em exercício e tomaram o poder. Em um regime autoritário, qualquer suspeita era motivo para execução ou prisão. Em uma inspeção rotineira realizada pela polícia do exército, o missionário Hélio foi falsamente acusado de espião e impostor, sendo condenado à morte. Aí o sargento do exército deu com a mão, encostei o carro, ele disse, me dê o documento do carro e sua identidade. Aí eu entreguei o documento do carro e a identidade, vá para casa, depois venha buscar. Aí eu fui para casa, almocei e voltei. E quando eu encostei o carro, aí chegou um soldado com minha identidade, essa identidade é sua, eu digo, é. Ele disse, está preso. Já pegou a metralhadora e jogou em cima de mim. Aí quando o soldado disse, abre o portão para ele entrar, que tirou a vista de mim, eu corri em direção ao comandante. Aí o comandante levantou-se, aí eu disse, comandante dá licença, não sabia dizer permisso. Ele ficou em pé, aí encostou a máscara no meu estômago. Quem é você? Eu digo, eu sou o pastor da igreja de Porto Soares. Ele disse, não é pastor, sou comandante. Quando ele disse, sou, aí duas metralhadoras nos meus ouvidos, duas nas costelas, uma ponta do sábio nas minhas costas e a máscara do comandante no meu estômago. Aí ele disse, dá-me louco, passaporte. Eu digo, não tem comandante. Porque era fronteira, não precisava. Carnê de ministro, eu peguei a carteira de presbítero. Aí eu disse que tinha aquela ali, aquela presbítero. Ele disse, não sirve, não sirve. Carnê de ministro. Porque todo missionário que passa aqui tem carnê de ministro, você não tem. Isso faz 30 dias que você está com esse carro aqui de outra nação. E lá é Curumbá. O meu carro estava com placa de João Pessoa. Ninguém sabe que nação é essa. Mesmo assim. Aí disse, atenção, todito autoridade boliviana. Este homem não é ministro, não é pastor, não é nada. Ele é um espião de guerra. Eu comecei agora, me liguei com Jesus, irmão. Eu saí daqui de 4 horas da tarde para Bolívia, na casa do pastor Antônio Fernando da Chaga. Fui dormir no Recife. De manhã, ele disse, vamos orar pelo pastor. Ele chama as irmãs, aquele grupo de irmãs que gosta de orar. Vieram orar por mim. Veio uma ceguinha, uma irmã cega, do cabelo em branco. E Deus usou aquela ceguinha e disse assim. Homem, tu vai para aquela nação. Tu vai enfrentar ali férias humanas. Aleluia. Tu vai subir o monte tão alto. Tu vai querer desanimar da jornada. Mais uma coisa eu te digo. Eu andarei ombro a ombro contigo e não te deixarei um segundo. Eu me lembrei da profecia. Eu digo, Jesus. Aí eu comecei, eu estava, eu digo, Jesus, eu vou gritar aqui ainda. Fazer um clamor. Eu digo, Senhor. Aí o comandante já tinha mandado bater a minha sentença de levar para o aeroporto. Pega o pai, vou pegar o vião para me levar para lá. Pai, encostaram na caminhonete. Vai estar aí a sentença deste ombro. Vai levar para o aeroporto. De lá, levaram para lá. Pai, para fuzilar como espião de guerra. Eu disse, Senhor. O Senhor, eu não vim para cá, não pedi para vir para cá. Eu vim porque mandaram. Eu estou obedecendo a Deus e o ministério. Mas estou sendo condenado à morte. O Senhor disse que eu ia enfrentar feras humanas. Eu disse, será que tem fera mais tremenda do que essa? Comecei a apontar para tudinho. Eu já estou aqui nessa situação. Eu grantei e comecei a apresentar as feras tudinho a Jesus. Eu disse, mas o Senhor disse que eu ia subir um monte tão alto. Que eu queria desanimar da jornada. Mas também o Senhor disse que eu andaria ombro a ombro comigo. E não me deixaria o segundo, Senhor. E agora? Onde está o cumprimento da tua palavra? Apareceu perto do comandante. Um homem. Uma farda mais bonita do que a do comandante. O comandante em pé e ele em pé também. Cheio de medalha pendurada aqui. Aleluia. Aquelas estrelas de ouro. Ele apareceu perto do comandante e disse, comandante, permisso. Ele disse, pode abraçar, pode falar. Disse, esse homem é meu amigo. Ele é meu vizinho. Aleluia. Ele é o pastor da igreja de Porto Suárez. É um homem de bem. Aleluia. O comandante falou para ele. Ele disse, olha, se você não estiver falando a verdade. Você vai morrer no lugar dele. Eu vou bater um termo de responsabilidade. Em duas vias. Se ficar com uma via, eu fico com outra. Eles podem bater que eu assino. Aleluia. Ele mandou rasgar a minha sentença. Pegou aquela minha sentença. Ele mesmo rasgou. Mandou bater o termo de responsabilidade. Ele recebeu. Aleluia. Disse, pastor. Você está livre. Dá para casa. Agora está devendo o carnê de ministro e passaporte. Aí ia ter uma festa aqui em novembro. Aí eu fui no Bradesco. Terei um empréstimo. Terei a passagem. Aí eu vim para cá. Cheguei aqui. O pastor Antônio da Chaga, eu contei a ele. Ele me consagrou evangelista. Me deu a carteira de ministro. E me deu dinheiro para tirar o passaporte de todo mundo. Cheguei em Campo Grande. Tirei o passaporte de todo mundo. Cheguei na Bolívia. Eu disse, eu quero falar com o comandante. Ele mandou que eu entrasse. Diz que está aqui o passaporte da família todinha. Era meu e da mulher. Era dez pessoas. Oito filhos. Eu e a mulher. Aí ele olhou assim tudinho. Aquele passaporte. A minha carteira de ministro. Aí ele disse. Atenção. Toda a ditadura. Dá para levar. Eu não venho para cá. Chamou os autores da todinha. Cerrar a fronteira. Que mandou fechar a fronteira. Diz que este homem aqui está aqui. Senhor Eliabucano. Que lindo ministro da Evangelha. E não é do Senhor Jesus Cristo. Ele traduzindo. Diz que daqui para adelante. Não se molestará mais este homem. Estão me escutando? O povo sim, comandante. Pastor, você passa para Bolívia. Para o Brasil. Onde quiser não será mais molestado. Aleluia. Glória a Deus. Após onze anos na Bolívia. Retornou a Paraíba. Serviu como pastor em diversas cidades paraibanas. Incluindo Bahia da Traição. Santa Cruz. Cacimba de Dentro. Araruna. Umbuzeiro. Solânia. Rio Tinto e Mataraca. Em 2005. Reassumiu a Assembleia de Deus em Umbuzeiro e. Em 2021. Concluiu seu ministério na aldeia São Francisco. Em Bahia da Traição. Onde tudo havia começado. Pastor. Missionário. Escritor, compositor e cantor. Hélio de Albuquerque Lima foi um grande homem de Deus. Um servo humilde e manso. Qualidades cada vez mais raras nos dias atuais. Dedicou mais de 50 anos exclusivamente ao trabalho divino. Deixando um legado imensurável. Este é um breve relato da vida do missionário Hélio de Albuquerque Lima. Que Deus, em Cristo, conforte seus familiares. Paz sobre a sua memória. Paz sobre a sua memória. Não, não me deixes. A minha alma chora. Grita e implora. Não me deixe, Senhor. Aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL